Boas pessoal sejam muito bem vindos ao canal no vídeo de hoje vamos ficar a conhecer sete curiosidades sobre Wilson Manapá defesa direito do Futebol Clube do Porto continuem onde a seguir a intro vamos ficar a conhecer melhor o camisola do Odo dos Dragões o jovem defesa direito dos Dragões a portador da dupla nacionalidade sendo o Alas português e guineano Wilson Manapá começou a dar os primeiros passos no futebol na equipa do Oliveira do bairro bairro onde nasceu jogou no clube do bairro até os 16 anos de idade a altura em que conseguiu captar a atenção dos olheiros do Sporting Clube de Portugal a primeira posição do lateral dos Dragões foi a extremo quando subiu a Sérgio começou a recuar no terreno nas equipas que se apresentou até se fixar como lateral podendo fazer os dois lados da defesa o defesa direito dos Dragões durante a sua estadia em Aldo Lado cruzou-se com o agora treinador do Sporting Clube de Braga Abel Fedeiro na equipa B dos Leões quando Manapá deixou a Academia del Cochete o Sporting Clube de Portugal rumou ao beira-mar com os Leões a ficarem com 50% dos direitos desportivos e uma cláusula de recisando antirrivais de 15 milhões de euros devido à falta de pagamentos a quando da sua passagem pelo beira-mar o lateral dos Dragões ficou com o seu passe na mão sem clube para jogar Manapá rumou ao Anadia e ainda foi a tempo de apontar 4 golos nos 11 jogos realizados depois de uma passagem pelo Bertin Sport Clube o defesa direito dos Dragões acabou por ser contratado pelo Portimonense quando acabou por se sagrar campeão da segunda liga portuguesa terminou a temporada com 40 jogos realizados pela equipa Algarvia e apontou 3 golos e chegamos ao fim da nossa rúbrica de hoje onde ficamos a conhecer um pouco melhor o camisola 12 dos Dragões ou defesa polivalente Manapá comentem aí embaixo nos comentários o que acharam destas curiosidades e estejam à vontade para sugerirem qual o próximo vídeo de curiosidades que gostariam de ver aqui no canal da minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e já se sabe, fique onde se inscrevendo o canal para ficar a par de novidades em primeira mão e até a próxima E aí